Vou passar para vocês as melhores configurações testadas pelos meus jogadores, no qual tiveram uma melhora considerável com essas mudanças. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Primeiramente em relação aos botões de passe e chute, o máximo que eu recomendaria você alterar é a opacidade se quiser, e outra coisa que não é obrigação mas caso você quiser, você pode tirar o botão de pressão da tela se tu quiser pois não pode usar prés no campeonato, aí você decide se reaproveita esse espaço do botão do press aumentando ou deslocando o botão de passe e chute. Partindo para a configuração mais importante na minha opinião que é a do analógico. Primeiramente, se te incomoda jogar com o analógico perto demais do fim da tela, você pode movê-lo um pouco para a direita, mas não mova muito para baixo, eu prefiro deixar no padrão mesmo. Agora se atentem às seguintes configurações de analógico, tamanho 50 e opacidade 20, não ative ocultar no lançamento, encaixe no dedo e seguidor do dedo. Tamanho do identificado em 25 e lidar com o intervalo no 26. E uma dica, caso tu queira mais visão de jogo, aumente o zoom da câmera, caso contrário, deixe no padrão mesmo. E vou passar para vocês uma configuração extra do analógico para vocês, usada pelo meu melhor jogador. Tamanho 30, opacidade 75, ocultar no lançamento, encaixe no dedo e seguir dedo, todos desativados. E o tamanho do identificado no 25 e lidar com intervalo no 37. Testem essas configurações e se precisar, vão alterando-as até se modelar o mais próximo possível do seu estilo de jogo e de acordo com o quão confortável tu consegue jogar com elas. Para mais dicas, comentem sugestões de vídeo aqui nos comentários abaixo e espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo!